A CIDADE NO BRASIL Há quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe de você eu fico triste A sofrer Nesta doença sou você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Nesta doença sou você o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dá força Me dá coragem pra que eu possa caminhar Eu não sei o que eu possa caminhar É isso aí pessoal, estamos saindo aqui de Campinas Que é a cidade natal desse cantor do Ailson Silva Ele canta com seu filho também, Ailcinho Silva É isso aí, depois vamos ver se a gente faz um outro ônibus Ou se não uma carreta com os dois juntos Que os dois cantam lá A Ailson Silva e Ailcinho Opa, quase que não saiu Estamos saindo de Campinas Terra de minha amiga Virginia Lully Abraço pra Virginia Lully e a filhada do Veto Carreiro Já fiz muito ônibus aqui E quem pediu foi o Guilherme Oliver Que pediu, tá? O Guilherme que pediu aí pra você E mandou o link do site lá Beleza? Então eles são de Campinas, São Paulo Que nós estamos aqui E vamos sair, vamos lá pra Rio Claro Terra da minha amiga Vânia É isso aí, tamo junto Vânia Alves Pessoal, opa, é o Corinthians que vai jogar Se der mil visualizações No busão vai ter aquela carreta top show Beleza? E se der E é o seguinte Dia 19 Você volta Dia 19 Você vai ver a live também, tá? A live bacana aí O pessoal comentando lá Legal, tá? Tamo junto aí Um abraço aí para o nosso amigo Guilherme Oliver Que pediu E também o Wilson Silva E a Ailcinho Ailson Silva e a Ailcinho Tamo junto lá pra Lá em Rio Claro Nessa conversa mais Sabe amor A quanto tempo nós estamos separados Eu aqui continuo apaixonado por você Sabe amor Felicidade para nós ainda existe Estando longe de você Eu fico triste A sofrer Nessa doença só você é o remédio Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado E vai que eu possa caminhar Ailson Silva Antes que alguém me conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer O que eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Infeliz assim Você me toca mais do que lhe toca Já não toca em mim Eu conto as vezes que fui Conta tudo e desisti na hora Tomei coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito mais infelizmente Amor eu não sinto Estou cansado de inventar Desculpa que estou cansado Eu estou certo que nada dá certo Começando errado Eu só desejo que você encontre Enquanto me perder Alguém que mede o elo De sonhos que havia entre a gente Eu sei que é cedo pra pensar Que é tarde Desistir de tudo Repasse os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo do ponto final Nós dois compomos a trilha sonora De um filme real A nossa história já passou Do tempo do ponto final Do tempo do ponto final Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Ah, choro por alguém Que tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela sim Por isso é que eu vivo Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela aí me deixou Só ela foi embora A saudade ficou Aô, paixão! Choro por alguém Que tanto quero ver Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela aí me deixou Só ela foi embora Só ela foi embora A saudade que ficou Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora Eu não sei Se um dia vem Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela aí me deixou Só ela foi embora A saudade ficou A saudade A saudade ficou A saudade, tchau Talvez nossas intrigas e casais Que me levou a ser intolerante Os nossos beijos não tem mais sabor Já não existe amor como era antes Caí na boemia com amigos Que vi no mesmo drama sufocante E onde estou assim tão dividido Em casa sou esposo e marido Da outra, namorado ou amante Eu penso em dar um fim nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa e outro fora A outra me adora e me respeita O coração partido não tem todo A gente perde o sono quando deita Pra ter duas famílias de verdade A sociedade não aceita Foi bom saber que alguém queria tanto O amor que você sempre jogou fora Eu só lamento o tempo que passou Que me trouxe aquele amor depois da hora Querer que não viver com quem eu amo Um drama que nos faz sofrer bastante E encontrei alguém nessa jornada Que hoje é a minha namorada Pra não dizer que agora é minha mãe Isso aí pessoal Terminando a música Nós estamos chegando aqui em Rio Claro Isso aí Saímos de Campinas Terra da cidade de Ailson Silva E Ailcinho, seu filho Tamo junto aí A próxima vamos ver se eu faço a carreta Se der mil visualizações aí No vídeo do Bus Nós faremos a carreta com a foto Do Ailson Silva e Ailcinho Se eu achar uma foto legal E pro Busão achei mais essa daí adequada Porque quem pediu aí Ele mandou só o link E a outra não estava muito boa Essa daí deu certinho Ficou bonito o Busão E depois a gente faz a carreta Que é mais reto Faz com a foto Mas tem que dar mil visualizações Então vamos compartilhar Vamos se inscrever aí Tá chovendo daqui a pouco aqui Em Guarulhos aqui Guilherme Oliver Um abraço aí Isso aí Compartilha aí Dá a força aí Pro Ailson Silva Vou morrer Te amando Tá escrito aí Ailson Silva E Ailcinho Sucesso pra vocês Um abraço também Pro nosso amigo Fábio Mesquita Aquela garagem personalizada Que estava lá Com o ônibus e a carreta Fábio Mesquita do Maranhão Tamo junto Virginia Lully Também um abraço pra você Isso aí Terminando a música Terminamos o vídeo Eu penso em dar um fim Nesse dilema Abandonar quem tanto me rejeita Eu vivo um dia em casa Em outro fora A outra me adora e me respeita De coração partindo não tem todo A gente perde o sono quando deita Pra ser tuas famílias de verdade A sociedade não aceita Pra ser tuas famílias de verdade A sociedade não aceita A sociedade não aceita A gente perde o mundo A sociedade não aceita A sociedade não aceita Tchau, tchau.